Bíblia Sagrada A palavra de Deus Eis o mapa da jornada Os que seguem para o céu Eis a carta enviada Que o Atalaya tem na mão Eis a bela da jangada Os que seguem para a salvação Livro de amor Livro que nos dá prazer Num Salvador Num Espírito no Saber Livro pedido Só em ti pode habitar A palavra de amor Nos lábios do Senhor Saiu para a sua Bíblia Sagrada És o livro de fogo Além do ver Este livro do Senhor Livro do céu Que transforma o pecador Livro sagrado Bem-aventurado e santo Nos que cantam o amor Quem resista com amor Viva a sua salvação Solta Viva a sua salvação 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 Bíblia Sagrada